Olá, muito boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora você confere tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, além dos fatos relevantes que envolvem o nosso Estado. Seja muito bem-vindo você que está aqui acompanhando em Salvador, na capital baiana, na região metropolitana e também no sudoeste baiano, pessoal de Vitória da Conquista, das cidades vizinhas, onde o nosso jornal é transmitido pela parceira TV UESB, grande parceira inclusive da nossa rede Alba de comunicação. Hoje, gente, um dos destaques aqui do nosso jornal é a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, ano base 2021, tá? Aqui no estúdio a gente vai bater um papo com Valdirene Pinto Lima, ela que é delegada do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, um tema interessantíssimo, fique ligado com a gente, tá? Vamos aos outros destaques da edição de hoje. Combate ao preconceito, projeto de lei do deputado Zó prevê multa para servidores que discriminarem pessoas LGBTQIA+. Mulheres que inspiram no segundo episódio da nossa série de entrevistas, vamos conhecer um pouco mais da primeira assessora trans da Câmara Municipal do Salvador, Tuca Pérez. No momento do esporte, o Vitória perde para o Doce Mel no encerramento da sétima rodada do Baianão. E você sabia que a baixa testosterona pode aumentar as chances de diabetes e doenças cardiovasculares nos homens? A prática de atividade física ajuda a manter em alta esse importante hormônio. Vamos falar também de turismo em uma matéria sobre o aumento do número de voos no aeroporto de Salvador. E tem hoje as dicas da nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana. Tudo isso e muito mais, agora no Alba Notícias. Muito boa noite para você. Já abrimos o nosso jornal de hoje, trazendo utilidade pública. O prazo de apresentação da Declaração de Imposto de Renda 2022, ano base 2021, vai até o dia 29 de abril, prazo inclusive reduzido, tá? A expectativa da Receita Federal é de receber 34,1 milhões de declarações neste ano, inclusive o mesmo número de documentos recebidos em 2021. A repórter Patrícia Oliveira traz para a gente outras informações. Em 2022, a principal novidade é que a restituição poderá ser paga via PICS. Após dois anos de prazo ampliado devido à pandemia, a entrega do Imposto de Renda voltou ao período tradicional de pouco mais de um mês. Então, de 7 de março a 29 de abril, até as 23h59 o contribuinte pode fazer a declaração. Mas o contador lembra que nem todo mundo é obrigado a declarar o Imposto de Renda. Até 21 de abril, devem prestar contas ao Leão apenas os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Então, quem recebeu acima desses valores é obrigado a declarar. Ou se você possui um imóvel com valor acima de R$ 300 mil, também é obrigado a fazer a declaração. Se você teve atividade rural acima de R$ 149 mil, precisa fazer declaração. Se você é estrangeiro, passou a ser residente no Brasil no ano de 2021, também precisa fazer declaração de Imposto de Renda. De acordo com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, por causa da pandemia, alguns testes de covid-19 e medicamentos também poderão ser deduzidos do Imposto de Renda. Teste de covid-19 feito em farmácia, supermercado, pós-gasumina, esses centrais de atendimento ao público, eles não têm previsão legal para serem utilizados como despesa dedutiva. Agora, aqueles testes de covid-19 feitos em laboratório, com ou sem prescrição médica, desde que pagos pelo contribuinte e com a nota fiscal identificando claramente quem é o destino, quem foi que fez o teste, esses são dedutivos. Pois é, ficou atento aí a todos esses detalhes, tá? Com alguma dúvida a mais, a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora. Ela já está aqui comigo, ela é delegada do Conselho Regional de Contabilidade aqui da Bahia, Valdirine Pinto com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade e vim aqui presencialmente até a TV Alba para a gente esclarecer, porque sempre tem dúvida, né, Valdirine? O pessoal fica, primeiro, sem saber quem é que deve fazer essa declaração. Segundo medo vem, que documento que eu devo apresentar, entregar ao contador. Vamos começar, então, desse princípio? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Milena, obrigada a todos. Gente, é um momento que todo mundo fica muito apreensivo, porque a reunião de documentos é a mais complicada para quem não domina o assunto. Então, você que teve, no ano-calendário anterior, uma receita, um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, está obrigado a fazer a declaração. Mas não só esses. Temos também os casos de renda não tributável acima de R$ 40 mil. Aquelas pessoas que possuem imóveis acima de R$ 300 mil, ou seja, que tem um patrimônio acima de R$ 300 mil, também é obrigado a declarar. Aquele produtor rural que teve renda superior a R$ 142 mil no ano-calendário, também é obrigado a declarar. Dentre outros, aqueles que operou na Bolsa, os estrangeiros que se tornaram residentes, e alguns outros detalhes, porque aí são bem mais específicos. Específicos. Aí, na dúvida, tem que procurar o profissional que trabalha com isso, os contadores. Inclusive, quem não tem o seu contador pode contratar um freelance para esse serviço. A gente vê muitas pessoas divulgando, inclusive, né? E precisa confiar, né, Valdirine? Aí eu lhe pergunto já essa questão. Como a gente saber que deve confiar naquele contador que eu encontrei ali na internet e que eu preciso, gente, fazer a declaração? Bom, eu aconselho que as pessoas consultem o nome desse profissional no site do CRC, do CRC Bahia, porque lá você vai enxergar se ele tem alguma restrição, tá? Então, o melhor formato, se você tem dúvida, em muitos casos o programa é bem explicativo. Mas, em dúvida, busque um profissional para não correr o risco de cair em malha. Vamos tirar uma outra dúvida com relação ao prazo. Eu vi que começou agora no dia 7 de março e até o dia 29 de abril. Houve uma redução nesse prazo, né? Houve. Por quê? Olha, a Receita, ela não expôs os motivos pelos quais fez essa redução. Quero crer, aí a interpretação minha, que tenha sido em função das novas ferramentas, que foi disponibilizado para os APPs, certo? E aí demora a adequação e, com isso, restringiu. Tomou-se, vamos chamar assim, uma semana. Que sempre era do dia 1º ao último dia útil do mês de abril e esse ano começou essa semana no dia 7. Agora, uma outra dúvida. É fácil usar esses APPs, fazer a declaração? Para quem não trabalha, para você é uma facilidade enorme. Trabalha na área já há anos. Mas quem está em casa, às vezes, fica com medo de fazer sozinho, de não ter a habilidade de usar o programa, o aplicativo, de faltar algum dado e cair na malha fina. Sempre acontece, sempre acontece. Aquelas pessoas que não têm muito traquejo, realmente sofrem um pouquinho mais. Como é uma ferramenta muito nova, as pessoas não vão ter esse domínio pleno. E, realmente, nesse momento eu digo, olha, o melhor formato é buscar um profissional para ficar seguro e ficar tranquilo. Porque o susto é grande quando chega a correspondência da bendita malha fina. Agora, Valdirene, nessa questão, é pior quando a pessoa não entrega a declaração e é multado por não entregar? Ou quando faz a declaração de qualquer jeito e ali aparece algum erro depois? Olha, o meu entendimento é que você deve entregar, ainda que você fale em algum detalhe. Por quê? A Receita tem conhecimento das suas informações. A Receita recebe informações de salários, por exemplo, através do programa da DIRF, que toda pessoa jurídica é obrigada a declarar. Ou seja, ainda que você fique quietinho lá escondido, a Receita vai te enxergar. Como enxerga os gastos com saúde, que há quem pense que não faz, a escola, certo? Todas as informações, por exemplo, de renda variável, existe uma informação específica para a Receita Federal. Ou seja, você não declarando, você paga uma multa que varia de 1% a 20% do seu imposto, limitada a um valor mínimo de R$ 165,67. Que já pesa no bolso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de crise. Ninguém quer gastar R$ 165 por não ter feito o seu dever de casa direitinho. Tem até o dia 29, você falou dos aplicativos, tem a novidade do Pix. Vamos falar um pouquinho aí para a gente finalizar dessas novidades deste ano? Sim. A Receita disponibilizou a restituição de imposto de renda via Pix. Mas só vale se a chave do seu Pix for o seu CPF, exclusivamente. Se for o celular, se for o e-mail, este não vai funcionar. O que informação é aquela que a pessoa, fazendo essa declaração através do gov.br, ela pode, inclusive, abater testes de Covid que foram realizados nesse ano? É, uma novidade, um incremento que a Receita fez, houve um pedido muito grande com relação aos testes de Covid. Porém, eles se restringiram aos testes que a gente faz em laboratório. Por exemplo, aqueles testes rápidos que a gente compra em farmácia, este não se aplica à dedutibilidade. Somente feito em instituições de saúde. Para finalizar a sua mensagem como contador experto na área, para aquelas pessoas que deixam para a última hora. Tem que ter todo o cuidado, né, Valdirene? Tem, tem sim. Eu sempre digo o seguinte, cuidado com o que você recebeu e não foi exatamente através da sua, vamos dizer, do seu emprego, do seu, do sua renda direta. Porque muitas vezes a gente presta algum tipo de serviço que ele é esporádico. Só que esse esporádico, a quem você pagou, é obrigada a informação à Receita Federal. Então, dessa forma, e eu já tenho casos, assim, diversos, que a pessoa cai na malha fina por omissão de Receita, que se dá exatamente em função deste cruzamento. Tá aí, dicas dadas. Quero agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso Alba Notícias. Foi um prazer estar com vocês e tudo de bom. Pois aí, pessoal. Até dia 29 de abril, tá? Fique atento. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre um projeto de lei de autoria do deputado estadual Zó, que busca punir com multa servidores públicos que apresentem comportamento discriminatório em relação a pessoas LGBTQIA+. A repórter Ila Saveira conversou com o parlamentar e traz para a gente mais informações sobre esta importante proposta. Vamos ver. Está em tramitação aqui na casa um projeto de lei que visa punir atos discriminatórios por motivo de orientação sexual e identidade de gênero na administração pública. E o autor desse projeto é o deputado Zó, do PCdoB, que vai falar para a gente um pouco sobre esse tema, deputado, do que trata esse projeto. Esse projeto trata sobre a punição, como você falou, por atos discriminatórios sobre orientação sexual e identidade de gênero. Ele trata de punição com pagamento de multas e trata principalmente sobre o acesso ao serviço público das pessoas e discriminação por servidores nessa área. É um projeto que já existe em alguns municípios, em alguns estados, e a gente traz para a Alba para que ele possa ser aprovado e as pessoas possam ter o seu direito garantido. Esse projeto teve entrada em 2018, né? E em que fase de tramitação ele se encontra agora? Ele agora encontra-se na Comissão de Educação para ser o parecer do relator e ser votado na comissão. Acredito muito na sua aprovação e a gente vai estar fazendo carga para que ele possa ser aprovado o mais breve possível. E continuaremos acompanhando aqui. Ila Savera, para o Alba Notícias. Muito obrigado, Ila. Obrigada também ao deputado Zó pela atenção aqui com a nossa equipe de reportagem. Excelente proposta. Vamos continuar agora a segunda entrevistada de uma série de reportagens que a gente tem feito aqui no nosso jornal, que se chama Mulheres que Inspiram, em homenagem ao mês que comemora o Dia Internacional da Mulher. E essa entrevista de hoje é com a primeira assessora trans da Câmara Municipal do Salvador. Ela tem 38 anos e está há uma década no Parlamento Municipal. Estou falando de Tuca Pérez. Quem conversou com ela foi a repórter Fernanda Dourado. E ela falou sobre profissão, sobre família e os desafios ao assumir ser uma mulher trans. A nossa série Mulheres que Inspiram recebe a segunda convidada. Ela é a primeira assessora trans da Câmara Municipal do Salvador. Tuca Pérez. Tuca, bem-vinda. É um prazer ter aqui. Ai, Fernanda, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço e por ter esse momento de fala. Fala um pouco para a gente como foi que você se descobriu uma mulher trans. Primeiro, a gente não se descobre. A gente já nasce. Eu, aos meus 16 anos, eu vim de uma trajetória de garoto, de menino, onde eu não me aceitava como garoto. Com os meus 16 anos, eu tive uma experiência, um relacionamento, para eu tentar entender o que eu estava sentindo. Só que nesse relacionamento, eu passei a entender que não era aquilo que eu queria. Eu não tinha desejos por mulheres, eu tinha desejos por homens. Então, aos meus 16 anos, eu passei a me descobrir como mulher, a me entender o meu corpo, a aceitar o meu corpo. E daí eu dei início ao meu processo de transição. Como todo mundo sabe, nós, mulheres trans, a gente se harmoniza, a gente mergulha na plataforma da beleza, de estar bem, bem vestida, harmonizada, feminina. E estar sempre bem, ter uma autoestima. Você disse que sentiu dificuldade para mudar de nome. Durante quanto tempo você tentou mudar o seu nome? E quais foram as principais dificuldades nessa tentativa para mudar o seu nome? Eu comecei a pensar na minha mudança de nome, eu acho que eu tinha 29, 30 anos. Logo quando eu cheguei na câmera, em 2013, lá na época, o vereador exigiu que a câmera colocasse o meu nome no meu crachá. A gente teve um passezinho na época, porque meus documentos estavam no nome masculino ainda. Eu não tinha ainda a parte de retificação. Até entendo a questão de documento, porque às vezes é bom você ter um documento para você provar que você realmente é aquela pessoa. Então, em 2013, o vereador exigiu. Eu conseguia ter o meu nome no meu crachá, Tuca Pérez. Em 2014, eu dei entrada na defensoria pública, com outras meninas trans também, mas lá em 2014, era um processo muito delicado. Porque lá em 2014, tinha aquela parte de psicólogo, laudo médico, eu tinha que ter testemunha, eu tinha que ter muita coisa para provar que eu era uma mulher trans, que eu era feminina, sabe? Então, era muito desconfortável, era muito deselegante essa parte de eu querer provar para um juiz que eu sou quem eu sou. Eu acho que não, acho que o juiz não me define, eu acho que eu sei o que eu sou, sabe? Eu sei das minhas vivências. Então, ali eu desisti naquele momento, eu não fui mais na defensoria. Aí surgiu o mutirão, em 2019, foi quando o pessoal da defensoria fez palestras, mutirões. Fui convidada também para palestrar na época e entrei com outras meninas também, já tinha dado entrada, aproveitei o mutirão e consegui ter a minha retificação. Eu fui, acho que, uma das únicas beneficiadas, como eu já tinha um processo lá em andamento, para mim foi mais tranquilo. Coisa que para as outras meninas não foi tão fácil, sabe? Às vezes é fácil para umas, mas não é fácil para outras. Você acha que ainda há esse tipo de dificuldade hoje em dia ou com a tecnologia está bem mais fácil a mudança de nome? Fernanda, fácil, atualmente está fácil, mas não tão fácil, porque assim, eu tenho um recurso porque eu trabalho, eu tenho meu trabalho, mas tem muitas das meninas que não trabalham. São meninas que estão desempregadas e, nesse processo, você tem que pagar uma taxa de exenção de três certidões, que dá no valor de R$ 89,00 nessa faixa. Cada certidão? Cada certidão, eu acho que é R$ 28,00, R$ 29,00. Juntando tudo, dá uns R$ 80,00. E tem meninas que, às vezes, não têm R$ 10,00. Fora que tem locomoção, transporte, alimentação. E, às vezes, as meninas não têm essa parte. Então, agora, atualmente, que está tendo um processo de exenção de taxas, sabe? Que eu achei superinteressante ter essa parte de exenção, porque para as meninas que não têm ainda essa oportunidade de pagar, seria muito legal ter essa parte de não pagar essas taxas. Tuca, nós estamos encerrando aqui a segunda entrevista desta série. Eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres e homens trans que estão se conhecendo agora. O recado que eu deixo é um recado de persistência, de aceitação. A gente tem que lutar, a gente tem que persistir, a gente tem que acreditar em dias melhores. E aprender que vocês não estão sós. Nós estamos aqui fazendo militância, fazendo ativismo e entendendo que esse é o nosso lugar de fala. Aceitar é um direito seu, respeitar é uma obrigação nossa. Muito obrigada. Nós conversamos com a primeira assessora trans da Câmara Municipal do Salvador, Tuca Pérez. Estava olhando aqui nessa, acompanhando a matéria e já me interando um pouco mais sobre a Tuca Pérez. Ela que é assessora do vereador Suica. E aí ela falou algo que é importantíssimo, né? A questão do respeito, da liberdade de a gente ser quem a gente quer ser, né? Seja mulher, seja trans, o que for. Qual a sua opção? De vida, de trabalho, de opção sexual? Você tem o direito de ser livre e ser quem você quer ser. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem o Momento do Esporte. Gente, o Vitória perdeu para o Doce Mel no encerramento da sétima rodada do Baianão. Leonardo Costa vai trazer todos os detalhes. E vamos falar também, no Momento do Esporte, sobre saúde masculina. Você sabia que a baixa testosterona pode aumentar as chances de diabetes e de doenças cardiovasculares nos homens? Fique atento, tá? Tem uma matéria sobre isso. E tem hoje também as dicas da nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana. O intervalo é rapidinho. O Alba Notícias volta já. Já estamos de volta e você já sabe, vamos direto ao nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Leonardo Costa já está aqui a posto. Sim, torcedores do Vitória. O Vitória perdeu para o Doce Mel e o Léo vai trazer para a gente, além dessa partida, novidades também do universo do futebol, Léo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, minha parceira. Enquanto o Vitória não caminha muito bem ali no Baianão, Juazeirense está tirando grandes times aí da Copa do Brasil. Vamos lá. Já abrimos ME desta quinta com futebol. A Juazeirense conseguiu um grande feito e eliminou o Vasco da Copa do Brasil. O time baiano empatou em 1x1 no tempo normal e conseguiu a classificação para a terceira fase nos pênaltis, com vitória por 4x2. O time baiano já garantiu uma premiação de quase 2 milhões de reais pela passagem de fase. E em jogo que fechou a sétima rodada do campeonato baiano, o Vitória foi derrotado pelo Doce Mel na noite desta quarta-feira por 1x0 no Barbosão, lá em Cruz das Almas. Vamos ver os lances. A primeira oportunidade foi do Vitória. Vicente recebeu na esquerda, cruzou e Dinei finalizou para fora. O Doce Mel respondeu com bola de Juan Bahia, defendido por Lucas Arcanjo. Aos 40 minutos do primeiro tempo, João Pedro vacilou na saída de bola, Chorinho partiu em velocidade, passou pela marcação e cruzou o rasteiro. Matheus Moraes tentou cortar, mas mandou para as redes, fazendo gol contra. Na volta do intervalo, Dado Cavalcante fez quatro alterações no Vitória, que melhorou na segunda etapa, principalmente pela entrada de Alisson Santos, que foi mais proativo dos visitantes, mas sem grandes chances de perigo até a reta final. Com esse resultado positivo, a equipe do Doce Mel subiu para a sexta posição com sete pontos. Já o Leão Baiano está em quinto, com nove. A vitória do Doce Mel também complica o Bahia e deixa o Esquadrão de Aço ainda mais próximo da zona da Série B do Baianão. E agora é hora da gente saber como está a agenda dos times baianos para a oitava rodada do Estadual. Hoje está rolando, neste momento, Vitória da Conquista e Barcelona de Léus, lá no Lomanto Júnior. E no fim de semana a agenda também é bem apertada, é acirrada. Bahia, no sábado, na Fonte Nova, enfrenta Jacu e Pense às quatro da tarde. Também no sábado, no Carneirão, tem Vitória e o NIRB às seis e trinta. E no domingo a gente tem dois jogos. No Carneirão, às quatro da tarde, a gente tem Juazeirense e Atlético de Alagoinhas. E para encerrar aí o domingo, a gente tem na Arena Cajueiro, às seis e meia da noite, Bahia de Feira e Doce Mel. E você sabia que os baixos níveis de testosterona podem causar diabetes e problemas cardiovasculares? Quem traz mais informações é a repórter Ila Saveira. Você sabia que os baixos níveis de testosterona podem aumentar as chances de diabetes e doenças cardiovasculares nos homens? Pois é, para falar sobre isso, nós estamos aqui com o médico especialista em reposição hormonal, o Dr. Jorge Valente, que vai explicar agora qual a função do testosterona no corpo. A testosterona tem mais de 200 funções metabólicas no corpo masculino. Dentre elas, ela é muito importante para a sensibilidade do receptor de insulina. Por isso que níveis mais baixos podem dificultar o controle dos níveis de açúcar. E a testosterona também é muito importante para a saúde do endotélio, que é a camada que reveste a parte interna do vaso, aumentando a produção do nosso principal vasodilatador, que é o ósido nítrico. Por esse motivo, a queda da testosterona aumenta o risco de hipertensão, de infarto, de doenças cardiovasculares. Vários estudos mostram que homens com níveis inferiores à normalidade de testosterona têm a incidência dessas doenças aumentadas. Mais uma dúvida, esse hormônio é produzido exclusivamente por homens ou é produzido por mulheres também? Na realidade, esse é um grande erro. A testosterona é um hormônio humano. Homens e mulheres produzem, a diferença está na quantidade. Nos homens, a testosterona é cerca de 15 vezes mais alta do que nas mulheres. Mas as mulheres também produzem testosterona, que também é muito importante para a saúde feminina. Como vai saber o nível de testosterona? Se está baixo, se está alto? Como que isso acontece? Sim, a gente tem uma zona de normalidade de testosterona e isso é feito através da coleta de um exame de sangue. No sangue, a gente pode dosar os níveis de testosterona e saber se aquela pessoa está em níveis adequados ou em níveis inferiores ao que deveria estar. E como existe tratamento? Como aumentar, né, se estiver baixo? Existe sim. Na realidade, os hábitos de vida são importantes para a manutenção do nível de testosterona. A prática de atividade física, se manter dentro do peso, uma boa alimentação, diminuir o consumo de alimentos processados, de açúcar, de glúten, de derivado de leite, isso tudo naturalmente melhora os níveis de testosterona. Porém, existem patamares que se faz necessário a reposição. E essa reposição pode ser feita de algumas maneiras. Principalmente com o hormônio bioidêntico, que é o hormônio mais parecido com o que o nosso corpo produz. Pode ser feito através de cremes, gés, através de implantes. Então, a depender do caso de cada paciente, do nível que ele se encontra, quando há a necessidade de reposição, a gente escolhe a melhor via para aquele caso. E a alta taxa de testosterona é um problema? Na realidade, os hormônios, no geral, eles são feitos para estar em equilíbrio. Tanto a deficiência quanto o excesso dos hormônios podem causar problemas. Por esse motivo, que quando há necessidade, a reposição deve ser feita com um médico especializado para que a pessoa seja colocada de um patamar de deficiência num patamar de normalidade. E nunca para subir os níveis de normalidade desse hormônio. Tá bem. Muito obrigada pelas informações, doutor. Ila Saveira, para o Alba Notícias. Eu vou indo, mas eu quero antes agradecer a você. Um ano hoje, eu aqui no Alba Notícias. Milena, muito obrigado aí por essa parceria, viu? Parceria bacana, importantíssima para os nossos telespectadores, né? Essas informações do Universo Esportivo, não só sobre as partidas de futebol, quantas novidades e informações, né? Nesse um ano você já compartilhou aqui com o público de casa. Obrigada, Léo. Nós que agradecemos. Que venham mais anos, né? Com certeza. E muito mais informação positiva, né? Com certeza. E que venham boas notícias, principalmente para os nossos times. Eu adoro quando você traz notícias desses times que eram pequenos e que agora a gente vê se destacando. E aí eu estava aproveitando e pesquisando um pouco, né, sobre o Juazeirense, que inclusive pertence, né? O fundador é o deputado Roberto Carlos Leal, deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa. O time tem 15 anos e que bom que a gente está vendo ele se destacando, não só no Campeonato Baiano, como também a nível nacional, tirando aí o Vasco da Gama. Imagina só. Será que há 15 anos atrás ele pensava, né, que isso fosse acontecer? Importante a gente ter pessoas que estão investindo no esporte. Isso gera renda, isso traz qualidade de vida. E isso traz também a realização de sonhos daqueles jovens lá, hein, de Juazeiro, que queriam estar jogando em um grande time. E o Juazeiro está nesse caminho, se tornando um grande time. Obrigada, Léo. E eu te espero sábado, viu? A partir das 10h30 da manhã, nosso Momento do Esporte de sábado. Tchau, tchau. Toca daí. Valeu, Léo. Obrigada. Sábado, 10h30, gente, Momento do Esporte aqui na nossa TV Alba. A gente convida todos vocês a acompanharem. Vamos falar agora sobre um projeto, o projeto TRE em todo lugar, que vai ficar no bairro de Pernambuéis até esse sábado, dia 12 de março. A iniciativa visa ir atender todos os cidadãos que não possuem acesso à internet. Essas e outras notícias a gente vai conferir com mais detalhes agora no nosso giro direto da redação. Oi, Milena. Isso mesmo. O atendimento vai funcionar na área do Centro Social Urbano de Pernambuéis, que fica na rua Tomás Gonzaga, número 150. O atendimento será realizado das 8h da manhã até as 7h da noite. Lembre que esse ano tem eleição e você só poderá votar se estiver com a situação regular. Então, aproveite. E agora falamos de outro serviço itinerante, dessa vez voltado para as mulheres da capital baiana, já que estamos na Semana do Dia Internacional da Mulher. O saque móvel realiza atendimento exclusivo para o público feminino no Largo de Roma, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Os serviços disponíveis são emissão de RG, CPF e antecedentes criminais, além de acesso à Ouvidoria Geral do Estado. A carreta fica no local desta sexta, 11 de março, até a segunda-feira, dia 14, de 8h da manhã, às 5h da tarde. E um lembrete para os estudantes. A Secretaria de Educação da Bahia abriu as inscrições para 4 mil vagas do Pronatec. Os interessados têm o dia 17 de março para se inscrever por meio do formulário eletrônico, que vai aparecer aqui na tela. Voltamos ao estúdio. Valeu, Pathy. Obrigada pelas informações importantíssimas nessas medidas de levar os serviços até o cidadão, bairros populosos, pessoas que estão sem internet, que tem, por exemplo, serviço do saque, do TRE, ali, ao seu alcance. Bom, estamos chegando ao final da estação mais quente do ano. E mesmo sem as grandes festas que marcam aí o verão de Salvador, sobretudo o carnaval, né, que deu muita saudade, o período segue movimentado por aqui, tá? No mês de fevereiro, a capital baiana registrou crescimento de 21% da quantidade de voos ofertados. Vamos saber mais? Veja aí na matéria. Mil Vieira é gerente de um hotel de Salvador e avalia o perfil do turista que atualmente tem frequentado o local. Nós recebemos o maior emissor, sem dúvida nenhuma, no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, em seguida vem Belo Horizonte, vem os estados do Sul, né? Então, esses são os maiores emissores. Nós temos também um emissor muito importante para Salvador, que é do entorno, ou seja, as pessoas do interior da Bahia, né? Também é bastante, nós somos bastante procurados para isso. E graças a Deus, a Nosso Senhor do Bom Fim, a gente também tem a questão das pessoas que vêm do estrangeiro, né? Nós temos muitos alemães, muitos franceses, muitos italianos e muitos americanos também no hotel, né? Eu diria que a Bahia, ela exerce uma magia nesses lugares que é impressionante. De acordo com a BIH, Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, a taxa de ocupação de leitos na capital baiana permaneceu em 55% no mês de fevereiro, que em situações normais, costuma registrar até 100% de lotação nas acomodações. Este ano não teve folha momêsca, mas ainda assim, o Aeroporto Internacional de Salvador registrou um aumento de 21% em fevereiro no número de voos, comparado com o mesmo mês do ano passado. Em 2022, durante o período do Carnaval, este aumento foi de 31%. Marcos Campos, gerente de marketing e promoção do Aeroporto Internacional de Salvador, destaca quais os principais destinos procurados pelos turistas aqui na Bahia. Nós temos uma variedade muito grande, desde a Chapada Diamantina, para quem procura mais roteiros de natureza, de ecoturismo. Nós temos a região de Morro de São Paulo e a região de Barra Grande. A gente tem também a região do Litoral Norte, da Praia do Forte. Então, há uma diversidade grande, além, claro, da capital, que é o carro-chefe desses destinos. Ainda bem que, mesmo com essa diminuição do número de festas, mesmo não tendo o Carnaval, a gente conseguiu segurar esse público, trazer mais movimentação financeira, não só para a capital, como ele bem disse, mas também para outros pontos do nosso estado, através do turismo, da receptividade bacana do povo baiano, de outros atrativos belíssimos que a gente tem aqui em vários pontos, em várias cidades, nesses 417 municípios espalhados por aí. E hoje, você já sabe, é quinta-feira, é dia da nossa agenda cultural, aquelas dicas bacanas para você programar o seu final de semana. Está preparado? Anote aí, porque tem muita coisa boa nos próximos dias, viu? Solta aí! As nossas dicas para você aproveitar muito bem seu fim de semana começam com música boa, com a abertura da temporada série Jorge Amado, em homenagem aos 40 anos da Orquestra Sinfônica da Bahia. Tem a apresentação do maestro Carlos Prazeres e solo do flautista Lucas Robato. O evento é nestas sextas, 8 horas da noite, na sala principal do TCA. Os ingressos variam entre R$ 5 e R$ 40 e estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves e também no site Simpla. O rapper Vírus Carinhoso apresenta sua performance em um show neste sábado, a partir das 7h30 da noite, na Casa Preta, que fica no bairro 2 de Julho, aqui em Salvador. O local, o rapper apresenta músicas inéditas e outras já conhecidas do público e que fazem parte do álbum Capela, gravado recentemente em dezembro do ano passado. E tem mais música com a belíssima e inconfundível voz de Gal Costa, que se apresenta em dose dupla neste sábado e domingo, no Teatro Castro Alves. No show As Várias Pontas de uma Estrela, Gal vai celebrar os 56 anos de carreira, com um repertório recheado de sucessos como Força Estranha, Chuva de Prata e Meu Nome é Gal. No sábado, o show começa às 9h da noite. No domingo, às 8h. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 200. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima! Quantas dicas maravilhosas, hein? Finalizando com esse sobe som de nada mais, nada menos do que Gal Costa, tenho certeza que lhe impulsionou a já programar o que é que você vai fazer já nos próximos dias, tá? Com essa dica, o nosso Alba Notícias fica por aqui. Você já sabe que pode rever essa edição na íntegra através do nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, vai lá, coloca TV Alba, se inscreve e já ativa as notificações. Você pode também assistir a reprise do nosso Aene, que acontece todos os dias, às 7h da manhã, aqui na TV. Olha, você pode acompanhar a nossa programação, nosso conteúdo também, através das redes sociais, tá? Nossas páginas no Facebook e Instagram, ou ainda através do site oficial da casa, que é o al.ba.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, quinta-feira toda de rosa, como bem disse o nosso diretor Ozzy, chamando aí a atenção de todos vocês para esse importante mês de valorização das mulheres, mas não só no mês de março, em todos os dias, valorize aquela mulher que está do seu lado, aquela mulher que você pode ajudar, aquelas colegas de trabalho que você pode dar mão e impulsionar. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, no nosso Resumo da Semana. Bom descanso! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau!